No conselho tutelar nós vamos falar com a conselheira Lúcia que nós estamos no município de Sangão. Daqui a pouco nós vamos relatar esse fato que aconteceu, mas nós vamos primeiro conversar com ela em relação a esse menor de 14 anos e um de 12 que desferiram aí uma facada contra o senhor de 60 anos aqui no município de Sangão. Bem, o conselho foi avisado desse caso porque virou um caso de polícia e o conselho começou a acompanhar esse caso. Gostaria que você relatasse para a gente como é que foi o acompanhamento, o que realmente aconteceu, o que o conselho sabe disso? Nós fomos acionados no domingo por volta das 17h13, 17h15 mais ou menos, que eles nos ligaram para a gente acompanhar. Então a gente foi até a delegacia de polícia de Tubarão, lá onde estavam os menores, e foi onde a gente teve o primeiro contato com os meninos. Esses dois meninos, um deles já era a casa do conselho tutelar, né? O de 14. O de 14 anos. Já teve um problema com ele no ônibus, ele foi expulso do ônibus e ficou a pé, enfim, né? E a gente conversou com ele, perguntou o que foi que tinha acontecido com eles, por que ele teria feito o que fez. Aí ele disse que estava fugindo de casa, que queria fugir de casa e convidou o de 12 anos para ir com ele. Aí eu perguntei, mas assim, sem sandália, sem uma roupa, sem nada? Daí ele disse, não, é porque eu fiquei pensando, se eu voltar para casa e pegar uma mochila, os meus pais vão ver e não vão deixar. Então eu vou daqui mesmo. E pegaram e saíram. Eles estavam jogando bola num campinho, na frente de casa, ou era num terreno assim, e saíram de casa. E durante essa saída deles, eles foram pedindo dinheiro para um, para outro, e chegaram na casa desse senhor. Aí, segundo ele, ele não queria ter feito isso, ele se confundiu. Ele falou para a gente que confundiu esse senhor com outra pessoa. E o de 12 anos disse que ele achava que o senhor estava armado, por isso que ele feriu ele. Mas o que foi só o que ele nos relatou em relação ao fato, né? Mas tem alguns elementos nessa história, que foram relatados para a gente também, que ele diz no depoimento, por exemplo, que ele tirou uma cartela de medicamento controlado da mãe e tomou com bebida alcoólica. Ele relatou para a gente lá, durante a espera lá, para ser colhido o depoimento dele, que num dia anterior ele teria tomado o remédio da mãe dele. Foi só o que ele falou para a gente. Ele não falou em bebida alcoólica e nem quantidade. Só disse que teria tomado, sim, o medicamento. A reação dele, porque a gente sabe que a reação de um adolescente de 14 anos, que nesse momento que a gente está gravando a matéria, ele está internado no CIP, em Tubarão. A gente sabe que essas reações de adolescentes de 14 anos são reações complicadas, porque a tendência, conforme a vinda a idade, é piorar. O que o conselho está fazendo em relação... Porque ele vai ficar 45 dias internado e vai sair de novo. O que o conselho vai fazer para acompanhar ele? Com certeza ele vai para uma medida sócio-educativa, né? Que vai acontecer agora, com nessas casos de ato infracional, né? Tem as medidas sócio-educativas e o conselho tutelar poderá estar acompanhando também, junto com a assistência social. Existem os programas no município de acompanhamento, né? Agora, tanto para a família quanto para os adolescentes. O de 12? Também. Será acompanhado também por esses programas que tem no município, né? De assistência social, do PAEF, né? Que são... que trabalham com esses casos, né? De... mais graves, né? De crianças e de família envolvendo, né? Então, esse será um encaminhamento. A gente está fazendo esse encaminhamento para esses programas. Em relação à família, a mãe, o pai, ou quem toma conta dessas crianças, eles têm condição psicológica de olhar por essas crianças? É, agora será o momento da assistência social entrar com o psicólogo, com todo aquele... o trabalho deles, né? Para estar indo nessa família e estar conversando e vendo essas situações. Nesses casos, sempre tem o programa do CRAS e com assistência social e psicólogo que vai estar dando essa assistência para essa família. Para ver se realmente, né? Eles vão ter essa possibilidade de ficar com essas crianças. O senhor de 60 anos, que nós não vamos revelar o nome até por questão de segurança e por questão também de respeito a ele, ele esteve ontem no conselho também relatando. O que ele falou? Ele relata que é um... ficou um caso assim... Ele está muito triste com o que aconteceu, né? Ele disse não saber o motivo, que ele não fez nenhuma reação que pudesse... Que pudesse fazer isso. Que pudesse eles ter atacado ele. Então, ele estava muito triste de dizer que espera realmente que esse menino, esse de 14 anos, que seja punido de alguma maneira, né? De alguma forma, para que não aconteça novamente, né? Tá bom. Está aqui o relato do conselho do Telar. E a gente agora conta o caso para vocês, como é que aconteceu isso. Foi o seguinte. No domingo, a polícia foi acionada, porque esses dois menores, um de 14 e um de 12, teriam e desferiram uma facada no pescoço de um cidadão de 60 anos, um idoso. O motivo seria pedir um dinheiro, foram lá na casa pedir dinheiro, o idoso me parece que deu dois reais para eles, e a facada veio de graça. Ninguém sabe por quê. Porque uns dizem que é por causa da reação, que talvez ele tenha se mexido e acharam que ele estava armado. Outros dizem que é por causa do remédio controlado. Enfim, é uma história um tanto quanto conturbada. Mas é uma história real. O que acontece aqui em Sangão, em Criciúma, em Tubarão, são os menores descontrolados. E aí fica a pergunta no ar. E se a facada tivesse matado? Ficaria do jeito que está? É lógico que sim. O menor não responde pelos seus atos. Está internado agora lá no CIP, vai sair daqui 45 dias. A grande verdade é que o Conselho e a ação social ficam de mãos atadas, porque não tem muito o que fazer, porque o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no final da história, passa a mão na cabeça e tudo começa de novo. Aí fica aquela pergunta. Por isso que chamou a atenção de toda a imprensa da região sul. O que fazer em relação aos menores? Gente, não é brincadeira. Foi uma facada contra o senhor de 60 anos. Bom, mas a facada foi grave? Não interessa se ela foi grave ou não. Poderia ter matado, poderia ter lesionado, poderia ter feito um monte de coisa. E o que seria feito? O que foi feito agora? 45 dias de internação. Daqui a pouco está na rua, já foi expulso de ônibus, já deu facada. E aí a sociedade pergunta. E aos 18? E até os 18 anos, o que pode fazer? Você vai ficar a mercer disso? Pois é. Todos nós estamos todos os dias sujeitos a ser assaltados, furtados e agredidos por menores. A lei brasileira assiste, passa a mão na cabeça e você fica sem segurança nenhuma. E aí